O que você vai fazer é fácil, você de um lado aperta ela aqui mais, aqui assim, e depois... Aqui é, não é? É quando você vai aprender fazer isso aqui. Você pode entrar com o negócio aqui e quebrar o negócio, entendeu? Quebrar a gilete? Não, não, quebrar a gilete. Entra aqui no colo e estraga tudo. Entendi. Tem que ser lisinho, né? Tem que ser lisinho. Isso aqui, peraí, eu tenho um aqui no meu, peraí. É isso aqui. Tu fizeste rápido assim, tu o quê? Por quê? Não, eu já tinha. Já fiz. Já tinha feito, já. Antes de comprar a navalha eu já tinha feito. Ah, entendeu. Faz assim, ó. Outra vez faz assim, outra vez assim, vai filmando aí. Ó, faz assim. Aí você pera um pouquinho aqui. Olha aqui, já tá curtando? Tá. Tá ruim? Uh, rapaz. Tá boa? Olha, eu tô bem aqui. Então eu fiz o barbão de 50. Então. Tá ótimo. Tá boa? Tá aí. Tranquilo. Pode ficar melhor ou já tá boa assim? Agora, peça aí um pouquinho aqui, ela peça melhorou um pouquinho, né? Uhum. Ó, tu faz assim, não precisa tu carangar muito não nisso aqui. Não precisa apertar, né? Não, não, é só pôr assim com esses doideiros aqui, ó. Ó. Tá muito louco, cara. Já dá pra matar um vilé da puta com ela. Ai, Cacilha. Capar alguém. Rascou bom alguém, mano. Não parece nem a minha, né? Por mais é. Mas tu contou aqui, não é que tem a criança aqui. Pois é, eu falei pra você que eu tô fazendo faca. Ela rascou? Que ela... Ela quebrou. Tchau. 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 Tchau.